Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje teremos o review do episódio 37 de Tokyo Revengers. Chegamos ao final da segunda temporada e assim que terminou o episódio, houve o anúncio da terceira temporada, que meus amigos, tem tudo pra ser a melhor temporada, ou pelo menos uma das melhores. Mas eu darei mais detalhes sobre isso ao longo do vídeo, inclusive sobre uma possível data de estreia, então fique comigo até o final. Eu tô com a voz um pouco estranha porque eu tô com dor de garganta, então por favor relevem isso. E para os ansiosos de plantão, eu já tenho um vídeo, na verdade dois, com o resumo da terceira temporada, mas assista a esse vídeo primeiro e depois você corre para o resumo, ok? Se você curte os meus reviews semanais do anime, já sabe né? Deixa o seu like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Bom, esse episódio adaptou o capítulo 120 e foi até o capítulo 125. Lembrando que o capítulo 122 já foi adaptado, que é a história dos dragões gêmeos da Tomã. E o 123 foi pulado e deve ser adaptado na próxima temporada. Se alguém decidir ler o mangá a partir de agora, vá para o capítulo 123 e depois pule para o 126 em diante, ok? Bom, no episódio anterior, Takemichi estava no presente e pela primeira vez se encontrou com o Mike. Só que ele mudou completamente, matou todos os seus amigos e o episódio acabou tendo um desfecho trágico com a morte do Mike. E como aquele era o pior futuro de todos, Takemichi decidiu retornar ao passado e Shifuyu o encontrou socando um pneu debaixo de chuva e não entendeu nada. Takemichi explicou que estava treinando porque precisava ficar mais forte do que qualquer um, porque senão o futuro não mudará. Takemichi contou ao Shifuyu o futuro terrível que lhe presenciou e continuou socando pneu sem parar ao ponto de suas mãos estarem ensanguentadas. Takemichi estava descontrolado, o que fez Shifuyu jogá-lo no chão para se acalmar. E essa cena do Takemichi em desespero, sem ter ideia de como poderia salvar todo mundo, me deu um aperto no coração. O Mike morreu nos braços dele e isso era algo que não tinha como Takemichi esquecer. O futuro não era pica, mas pelo menos havia algo de bom. Shifuyu e Takemichi voltaram a se reencontrar, sendo que Shifuyu pensava que isso não fosse mais acontecer. O futuro era uma bosta, mas o jeito seria acabar com o Mike invencível, sabe-se lá como. E o mais importante é que o Takemichi não estava sozinho, então ele decidiu não voltar ao futuro enquanto não se tornar o número um da Tomã. Essa seria a sua vingança. Será mesmo que um dia ele chegará no topo da gangue? Mas ainda havia algo que estava incomodando o Takemichi. A grande mudança que houve no passado foi a expulsão do Kizaki e da Tomã. E no futuro, o Mike mudou completamente. Então será que o Mike precisa do Kizaki? Fica aí a dúvida. Bom, o arco da Black Dragons termina com o Kizaki indo visitar Izana Kurokawa, o líder da Tenjiku, que é uma gangue de Yokohama. E no caso, o Kizaki foi atrás do Izana em busca de vingança contra Mike, Takemichi e a Tomã. Eu estava muito ansiosa para ver a estreia do Izana no anime, que é um antagonista que eu amo muito. Inicialmente, eu achava que a temporada iria terminar com o aparecimento do Izana, até porque é o final do arco. Mas a produção decidiu ir um pouquinho além e adaptou o início do arco da Tenjiku. Eu gostei muito do dublador do Izana que foi escolhido, que é o Nobunaga Shimazaki. E ele também é o dublador do Yuno, de Black Clover, do Mahito, Jujutsu Kaisen, né? E do Nagi, de Blue Lock. Pra mim, essa escolha foi perfeita. E eu tô bem curiosa para saber quem será o dublador brasileiro, mas isso ainda não foi divulgado. E o anime deu um spoiler que não existe no mangá e mostrou os reis celestiais, que são os executivos da Tenjiku. Tem como adivinhar quem são dois deles, porque eles apareceram na primeira temporada. Mas o resto são novos personagens da terceira temporada. Na verdade, um deles já apareceu lá para o final do episódio, que é o Motizuki, e ele deu um nocaute no Shifuyu. Mas daqui a pouco chegaremos nisso. Enquanto Takemichi e Shifuyu estavam conversando no quarto, preto. Apareceu o gatinho preto do Shifuyu, o Pikij. Na verdade, a história desse gato, que tem relação com o Baje, foi contado num capítulo lançado no Blu-ray da primeira temporada. E eu já trouxe um vídeo contando essa história fofa, que eu vou deixar nos cards. Mas enfim, o arco da Tenjiku começa com treta, e esse ritmo permanece até o final. É treta do início ao fim. Quando eu falo que daqui pra frente é só pra trás, não é exagero. E a treta começou com os amigos do Takemichi, Yamagishi e Makoto, que se meteram em uma confusão com alguns membros da Tenjiku. Enquanto Takemichi e Shifuyu estavam na estação de Shibuya, Takemichi teve uma ideia brilhante de como poderia se tornar o número um da Tomã. Era só derrotar as gangues de Yokohama. E muito em breve, ele terá a oportunidade de fazer isso, né? Até porque, em questão de segundos, Takemichi foi cercado por vários caras de casaco vermelho que estavam caçando os delinquentes da Tomã e estavam mantendo o Akun como refém. Shifuyu partiu pra cima dos caras para poder viabilizar a fuga de Takemichi e Akun, mas eles acabaram sendo perseguidos. Só que logo em seguida, Shifuyu tomou um knockout do Motizuki, também conhecido como Mochi. E vale avisar que o dublador dele é o Tetsu Inada, que é o dublador do Endeavor de Boku no Hero Academia. Enfim, durante a fuga, Takemichi e Akun se encontraram com Yamagishi e Makoto. Akun contou que tem uns 300 caras da Tenjiku em Tóquio. E ao saber disso, Takemichi tentou voltar para salvar o Shifuyu, mas acabou sendo cercado novamente. Os quatro tentaram lutar contra os caras da Tenjiku, mas a chance de vitória era mínima. E nesse momento, apareceu o corno do Kisaki, vestindo um sobretudo da Tenjiku e cumprimentou o Takemichi, chamando-o de herói. Um detalhe é que, assim como a primeira temporada, a segunda também acabou com uma cena do Takemichi com o Kisaki. E mais uma vez, o Kisaki chamou o Takemichi de herói. Mas por que o Kisaki sempre chama o Takemichi assim? Se você quiser saber o motivo, daqui a pouco eu te explico isso. Mas antes, eu quero dar alguns detalhes sobre a terceira temporada. E se você está curtindo o vídeo, não esqueça de deixar o like e de se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Não esqueça também de ativar o sininho para ser avisado assim que sair o próximo vídeo. Enfim, apesar de ter flopado, eu gostei bastante dessa temporada, até mais do que a primeira. Porque a história do arco da Black Dragons, os dramas abordados e até a animação, na minha opinião, foram melhores. O início da segunda temporada, em termos de animação, foi um pouco assustador. Mas melhorou, o que me surpreendeu. E me deu alguma esperança para a terceira temporada? E qual foi a sua opinião sobre essa temporada? Curtiu? Não curtiu? Me conta nos comentários. Minha voz está acabando. Enfim, por enquanto, não temos detalhes sobre a produção ou data de estreia. Mas como eu sei que vocês vão me perguntar, eu diria, com base em vozes da cabeça, que a terceira temporada pode estrear lá para o final de 2024 ou início de 2025. E provavelmente vai ser uma temporada com 24 episódios, porque o arco da Tenjiku é longo e bem maior que o arco da Black Dragons. Em termos de história, a terceira tem tudo para ser a melhor temporada. Inclusive, o arco da Tenjiku é o meu preferido. E vamos torcer para que a animação melhore cada vez mais, até porque eu vou ficar bem triste se cagarem a minha luta preferida. Eu não vou dar spoiler de qual é essa luta, mas quem quiser saber, me pergunta nos comentários que eu respondo. Enfim, até que saia informação em sentido contrário, o estúdio permanece o lindo em filmes. E caso isso se mantenha, eu sempre torço para que tenha uma staff melhor. Por mais que seja um estúdio mediano, ele é o responsável pelo remake do anime de Rurouni Kenshin. Para os mais íntimos, Samurai X, que é cheio de cenas de ação. Então se essa staff de Samurai X for boa, esse povo poderia trabalhar na próxima temporada de Talk Revengers, né? Mas por enquanto, a única confirmação que temos é que a terceira temporada está garantida. O resto é especulação. E para finalizar o vídeo, por que o Kisaki sempre chama o Takemichi de herói? Bom, metade dessa resposta já foi dada na segunda temporada. Vocês lembram que Kisaki e Rina estudavam no mesmo colégio e um dia o Takemichi, vestido de herói, apareceu para salvar a Rina dos valentões? Então, o Kisaki chama o Takemichi de herói por causa desse dia. O detalhe dessa história, que ainda não foi contado, e só será revelado na terceira temporada, é que o Kisaki sempre gostou da Rina, e achava que ela também gostaria dele, porque ele era um garoto prodígio. Mas as coisas não aconteceram exatamente como o Kisaki esperava, porque um dia um certo herói apareceu para salvar a Rina, e ela se apaixonou pelo Takemichi. Então, o Kisaki chama o Takemichi de herói de forma pejorativa, porque ele odeia o Takemichi. Afinal, foi ele quem roubou o coração da Rina. Mas enfim, se você quiser saber mais detalhes sobre o arco da Tenjiku, que é sensacional, eu recomendo que você assista aos vídeos em que eu resumi todos os capítulos do mangá que serão adaptados na terceira temporada. E se você curte spoiler, vale muito a pena conferir. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, e eu agradeço a todos que me acompanharam ao longo da temporada. Eu vou ficando por aqui, até breve!